O São Paulo de 65, tá vindo o Palmeiras lançar o Tupan, ganhou de Sosmo, cinto ao Marcial, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Tupanzinho! Lançado por Ademir Gagia, ele penetrou o cinto ao Azosmo, cinto ao Baneiro Marcial, aí o gol ficou pedindo, me marca, me marca, me marca! Ele tocou de perna esquerda e botou no fundo do gol do Flamengo, na marca de 17 minutos, primeiro tempo, aberto o placar do Maracanã, Tupanzinho, 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 camisa 9, Palmeiras, 1, Flamengo, 0! Lá vem Tupanzinho em profundidade, pra ser filho de cabeça, é gol! Gol do Palmeiras! Servilho, camisa 8, num lançamento fantástico de Tupanzinho, de curva, ele meteu de perna esquerda, mergulhou o Servilho e botou firme no gol do Flamengo! Na marca de 41 minutos, primeiro tempo do jogo, Palmeiras, 2, Flamengo, 1, Servilho, 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 camisa número 8! E o Palmeiras, na vez de novo, Tupanzinho, Tupanzinho toca pra Ademir, tá aqui, é de volta pra Tupan, entrou, bateu, é gol! Gol! Gol do Palmeiras! Tupanzinho, camisa 9, lançado por Ademir, daqui ele dominou, na cara do goleiro, encheu o pé, botou no fundo do gol do Flamengo, fazendo Palmeiras, 3 a 1 no maior do mundo! Marca de 4 minutos, etapa final de jogo, Tupanzinho, 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 camisa 9, Palmeiras, 3, Flamengo, 1, lá vem Palmeiras, bateu, Rinaldo, defendeu, goleiro, voltou pra Servilho, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Servilho, camisa 8, cobrança de falta de Rinaldo!